Fala, Fogão! Fim do Campeonato Brasileiro mais humilhante na história do Botafogo. Nós conquistamos apenas 27 pontos em 114 possíveis, fizemos a nossa pior campanha na era dos pontos corridos. E já já vou comentar essa última derrota, que decretou o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Outro ponto que eu quero destacar é a possível volta do Rodrigo Pimpão. Essa notícia agitou a galera botafoguense nessa quinta-feira, e eu vou comentar em detalhes pra vocês o que está rolando em relação a isso. Pra fechar, quero destacar que o Matheus Babi recebeu sondagens do futebol japonês e também de equipes brasileiras. Tudo isso eu vou comentar em detalhes pra vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Pra começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente essa última derrota do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela 38ª rodada, 2x1 pra equipe do Ceará. Uma partida onde, mais uma vez, falhas individuais acabaram decretando outra derrota do Botafogo na competição. O Diego Loureiro falhando no primeiro gol, errando a saída ali no escanteio, e depois, no fim da partida, o Marcelo Benevenuto, mais uma vez, falhando aí pela 20ª vez no Campeonato Brasileiro, deixando o adversário passar e fazer o gol no Botafogo. A gente sabe muito bem que durante toda a temporada de 2020, as falhas individuais e coletivas se repetiram. Partida após partida, isso voltou a acontecer vez após outra. E o Marcelo Benevenuto, inclusive, foi um dos grandes responsáveis. Foram várias as vezes que o Botafogo sofreu um gol por falha do zagueiro. E, logicamente, somando isso à questão da imagem do atleta, com essas saídas que ele fez, indo pra festinha e tudo mais, não tem mais clima pro Benevenuto permanecer no Botafogo. A gente realmente tem que buscar envolver o jogador numa troca, num empréstimo, transferência, enfim. Tá na hora do Marcelo Benevenuto continuar sua trajetória em outro time do futebol brasileiro, ou mesmo um time no exterior. Já o Diego Loureiro, nessa partida, além da falha que ele apresentou na saída de bola no escanteio, vale aqui o destaque que ele falhou em outras oportunidades no mesmo tipo de lance, o que claramente significa que ele tem um ponto fraco a ser trabalhado. E aqui vale um destaque. Todos os goleiros do Botafogo, ao longo dos últimos anos, apresentaram as mesmas falhas em relação a sair do gol numa cobrança de escanteio. O Jefferson era assim, o Gatito era assim, o Cavalieri era assim, e o Diego Loureiro, nessa partida, demonstrou bem que, quando o assunto é sair do gol, ele vai mal. Então, esse é um ponto que o Flávio Tênios, embora seja um excelente profissional, tem que evoluir também. Não é à toa que todos os goleiros que trabalham com ele apresentam a mesma falha. De repente, esse é um quesito do jogo que não está sendo tão bem trabalhado. E não é porque o Flávio Tênios é um excelente profissional, já experiente, veterano, que ele não pode evoluir também. É muita coincidência, sinceramente, que todos os profissionais acabem apresentando o mesmo tipo de deficiência. Então, a gente precisa dar uma atenção especial a isso. Um goleiro que sabe sair do gol numa cobrança de escanteio pode evitar o gol do adversário. Se ele sabe se posicionar, sabe sair do gol, ele impede que o adversário possa cabecear em direção à sua meta. Agora, quando o goleiro não sabe fazer isso, ou ele vai ficar plantado embaixo da trave, conforme a gente vê vez após outra. O Gatito, por exemplo, fazia, o Cavalieri também, e o próprio Jefferson fazia isso, ou ele vai tentar sair, conforme foi o caso do Diego Loureiro, e vai errar. Nessa partida, além da falha no gol, tiveram outros três lances onde Diego Loureiro quase entregou a bola para o adversário. Então, nós precisamos ter muita atenção a isso. O Flávio Tênios é um excelente profissional, um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil. Mas isso não significa dizer que não há margem para evoluir. Em relação à partida em si, sinceramente, nem tem muito o que falar. A gente viu mais do mesmo. O Botafogo até teve bons momentos ali na partida. Momentos de dominância, de chegar ali próximo do golo do Ceará e quase marcar. Por exemplo, naquele chutaço ali do Kaique de fora da área, onde a bola explodiu na trave. Tivemos, sim, bons momentos nessa partida. Só que, mais uma vez, não tivemos o capricho para definir. E esse é um ponto que o Marcelo Chamusca precisa trabalhar. A gente precisa saber aproveitar as oportunidades que cria lá na frente e saber proteger melhor a casinha lá atrás. Essa questão do equilíbrio vai ser fundamental nessa próxima temporada. Um time que tem equilíbrio, que é consistente defensivamente e que sabe aproveitar as suas oportunidades lá na frente, é um time que conquista resultados. E conquistando resultados, logicamente, o Botafogo vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro já na próxima temporada. Outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente a especulação que girou em torno do nome do Rodrigo Pimpão. A gente sabe que isso movimentou a galera botafoguense nessa quinta-feira. Tiveram informações aí de que o Botafogo já teria até feito uma proposta pelo jogador. Possivelmente, se essa proposta de fato foi feita, possivelmente nos mesmos moldes aí, imaginando a situação do Carly. O Botafogo tem uma dívida por Rodrigo Pimpão, tentaria um acordo com o jogador para poder abater essa dívida. Ele retornaria ao clube e com isso a dívida seria aí quitada. Só que isso, sinceramente, foi negado pelo Eduardo Freeland. O Eduardo Freeland negou que o Botafogo tenha procurado o Rodrigo Pimpão. E aí agora, nesse momento, a gente fica naquele compasso de espera. Será que teve de fato uma sondagem, uma proposta do Botafogo pelo jogador? E se teve essa proposta e envolve a mesma situação do Carly, de tentar uma volta da atleta para tentar abater a dívida que existe? E será que o Eduardo Freeland está falando a verdade? De que o Botafogo sequer procurou? Que isso é mera especulação de mercado? Enfim, a gente vai ter que aguardar. O nome do Rodrigo Pimpão, logicamente, divide muitas opiniões. Sinceramente, eu não quero ver o Rodrigo Pimpão nem pintado de ouro mais uma vez no Botafogo. Mas ainda assim, nas redes sociais, eu pude ver muito torcedor dizendo que o Rodrigo Pimpão seria um cara que agregaria na Série B. Eu, sinceramente, não gostaria de ver o Rodrigo Pimpão voltando ao Botafogo. Mas eu quero saber a sua opinião. Dê seu comentário aqui embaixo sobre essa situação. Você acha que seria válido o Rodrigo Pimpão voltar para a disputa da Série B? Ou você vai pelo mesmo caminho que eu, de que o Rodrigo Pimpão não tem mais que voltar ao Botafogo? A história dele se encerrou e a gente tem que olhar para frente. Dê seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Para fechar, eu quero destacar aqui para vocês justamente a situação de sondagens que vão chegando pelo Matheus Babi. O Matheus Babi, que pertence ao Serra Macaense, tem contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim de 2021. Porém, caso alguma equipe pague 3 milhões de euros à Serra Macaense, esse contrato de empréstimo pode ser quebrado. Dos 3 milhões de euros, o Botafogo teria direito a 1,2 milhão de euros, o que vai dar aí mais de 7 milhões e 200 mil reais. Isso porque o Botafogo tem 40% dos direitos do Babi. Ou seja, uma venda, nesse sentido, vai ser muito positiva para o Botafogo. Seria uma venda que renderia uma boa grana, considerando esses 40% e essa cláusula aí dos 3 milhões de euros. É bem possível que o Matheus Babi possa sair do Botafogo. Com essa sondagem do Japão e de times do futebol brasileiro, e considerando também que, apesar de todos os pesares, o Babi fez mais de 10 gols na temporada, foram 11 gols marcados pela atacante, é bem provável que essas equipes avancem numa tentativa de negociação. Conforme eu já falei aqui no canal, mesmo nessa temporada desastrosa que o Botafogo fez, os dois centroavantes da equipe, pelo menos os dois centroavantes principais, marcaram mais de 10 gols cada um. O Babi fez 11, o Pedro Rui fez 12. Não é qualquer equipe que tem dois centroavantes marcando mais de 10 gols cada na mesma temporada. Pode pegar aí as principais equipes do futebol brasileiro e você vai poder reparar que nem todas elas, até aquelas que conseguiram classificação para a Libertadores, tiveram esse tipo de índice. Então esse é um ponto que chama muito a atenção. Possivelmente, se o Botafogo tivesse sido mais consistente, mais competitivo, com um tipo de jogo ali que prioriza criar situações para os seus centroavantes, os números do Matheus Babi e também do Pedro Raul seriam ainda melhores no Botafogo. Porque mesmo um time que não criava praticamente situações de gol para os centroavantes apenas definirem, ainda assim, Pedro Raul e Matheus Babi fizeram um bom número de gols. Eu, sinceramente, tenho críticas aqui ao futebol do Matheus Babi. Acredito que quando ele se afasta da grande área, é um zero à esquerda, erra tudo o que tenta, mas é um jogador de definição. É um jogador que tem a capacidade da finalização. E num time organizado, eu tenho certeza que o Matheus Babi tem a capacidade de fazer mais gols do que fez nessa temporada. 11 gols pelo time do Botafogo, sendo que a gente praticamente não criava para que o centroavante pudesse ser o cara da definição. Num time que prioriza o centroavante, conforme, por exemplo, é o caso do Grêmio, onde o Diego Souza teve grande destaque, justamente porque a equipe gaúcha toda hora criava situações para o Diego Souza poder marcar num toque na bola, num time organizado pode ter certeza que Matheus Babi e Pedro Raul vão conseguir números ainda melhores do que tiveram nessa temporada. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa partida que o Botafogo fez contra o Ceará? Dessa situação também de especulação em torno do nome do Rodrigo Pimpão, um possível retorno do jogador ao Botafogo? E também os números do Matheus Babi, que recebe agora essas sondagens, podendo sair do Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, mais uma vez, eu te peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional!